Quero falar com você agora, para tudo, pode largar, tá? Ai, Rívia, eu tô me trocando, tem que sair e levar as crianças na escola. Calma, que até as 7h35 dá pra entrar e normalmente as crianças estudam a perder a casa da gente. Então vem cá, vamos olhar pra televisão agora. Você é mãe? Eu vou te fazer uma pergunta, eu quero uma resposta bem sincera sua. Você que tá me vendo agora que é mamãe, você denunciaria o seu próprio filho? O mamãe denuncia o filho à polícia depois que ele apareceu em casa com dinheiro estranho. Apertou o menino e falou, não, o dinheiro é furtado. Mil reais. Ela desconfiou, teve certeza de que aquilo não era certo e não é mesmo. E deu uma lição nesse moleque. Esse vai aprender. Que aquilo que a gente falava agora, o certo é certo. Mas você teria coragem de fazer isso como essa mãe fez? Mostra. O furto foi nesse colégio, no Jardim Internorte, em Maringá. Segundo a direção da instituição de ensino, três portas foram danificadas durante o crime e cerca de mil reais foram levados. Dinheiro arrecadado pelo Grêmio Estudantil e pela cantina da escola. A situação foi descoberta quando os servidores chegaram para trabalhar. Todas as providências estavam sendo tomadas pelos responsáveis do colégio, quando a mãe de um dos autores da invasão surgiu no caso. Ao saber da participação do filho de 14 anos no crime, ela procurou as autoridades para devolver parte do dinheiro pego do colégio. A atitude da mãe, sem sombra de dúvida, se destaca nessa história. Ao perceber que o filho chegou em casa com mais de 600 reais, ela quis explicações do adolescente, na intenção de saber onde ele havia conseguido esse dinheiro. Durante a conversa, ele acaba por confidenciar que havia participado de um furto ao colégio do bairro, orientado e incentivado por um outro rapaz maior de idade, que ele não sabe quem é, mas havia conhecido em uma praça aqui do bairro. A mulher chama a polícia para tentar ajudar na situação. O boletim de ocorrência foi confeccionado. As investigações, inclusive, já começaram e a polícia já tem as primeiras imagens em mãos, que são da instituição de ensino. Mas procuram por novas gravações de residências ao redor, que podem ter filmado a dupla chegando ou saindo do colégio depois de cometerem esse crime. A ocorrência foi entregue pela polícia militar no plantão da delegacia, onde mãe e filho foram ouvidos. Por conta da idade e por se tratar de um crime de menor poder ofensivo, o garoto não ficou apreendido. Para que com essa lição aprenda-se apenas um garoto. Ainda dá tempo. Eu sempre falei isso, ainda dá tempo. Mas parte muito dos familiares. Parte muito do que nós fazemos aqui do outro lado, não só a autoridade pública, nós como família. Como lugar em que se aprende moral e dessa moral se faz a ética, dessa ética você consegue fazer a conduta de vida. Parte muito de nós. Essa mãe merece aplausos. Porque é assim mesmo que tem que ser feito. Para mostrar que não tem essa. Que não vai ter acolhimento se fizer errado. Gente, um furto de mil reais, que fosse de um real. Minha mãe sempre usa uma expressão e usava para a gente quando era moleque. E ela falava isso, se cometer crime aqui na minha casa eu entrego. Porque quem furta um tostão, rouba um milhão. Eu nunca me esqueço dessa frase que minha mãe sempre usava. Dá tempo de corrigir. E parte disso é esse moleque saber que ele não vai ter acolhimento dentro de casa quando fizer errado. Tomara que aprenda. E que mude a partir de agora. Porque a idade para entender o que é certo e o que é errado, já tem. Com dor no coração essa mãe fez isso. Mas fez o que é certo. E eu faria exatamente a mesma coisa. Mesmo chorando, faria a mesma coisa.